Fala, meus amigos! Tudo certo? Tudo beleza? Galera, seguinte, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do LEGO Marvel Super Heroes, a versão de celular, versão mobile, né? E vamos continuar a próxima fase aqui da história, que é Mansão X, né? Mansão X, que é a mansão do Professor Xavier, dos X-Men. Deixa eu clicar aqui pra gente continuar... Muito bem, na primeira parte da fase vamos jogar com a Jean Grey, segunda parte com o Homem de Gelo, terceira parte com o Fera, então vamos ter três personagens novos aí pra estar jogando aqui. Certo? Então bora lá, meus amigos! Vou clicar pra continuar e vou pedir pra você que é novo no canal se inscrever, ativar o sino, deixar o seu like e também, se possível, me segue lá no Instagram que vai estar me ajudando muito. Beleza? E galera, seguinte, outra informação. A primeira fase eu dividi ela em três partes pra fazê-la 100%. Talvez não seja necessário... Calma aí que eu já explico. A cena foi curta. Talvez não seja necessário... Fazer em três vídeos, tá? Talvez eu faça em um vídeo só todas as três partes da fase. Vamos bora lá. Ó, pra gente cumprir uma das missões ali, caso a gente já queira cumprir uma das missões, ou tentar cumprir uma das missões... Opa! Tem que derrotar 22 inimigos, ó. Sai! Não! Quase que ele me pegou. Pera aqui, ó. Ó, tem uma pessoa em perigo. Ah, o poder especial dela, ó. Poder especial da Jean. Haha, maneirão, hein? Poder telecinético. Ih, apertei sem querer aqui pra... Usar o ataque em grupo, né? Calma aí, galera. Vamos lá, pegando também o dinheirinho. Que é bem importante. Ah, entendi. Isso aqui era pra jogar nos inimigos, ó. Entendi, entendi, entendi. Tá. Saquei. Vamos lá. Tem mais coisas pra quebrar. E o jogo tá parecendo que tá sem os barulhos de destruição, né? Tá só com a música de fundo. Mais uma pessoa resgatada ali. Vamos subir aqui a escada. Pressione o botão, né, do poder ali, de ação para levantar um objeto destacado com telecinese. Ok. Ok. Calma. Jogo. Ah, não. Tem que clicar aqui embaixo, gente. Perdão. Tinha que clicar ali embaixo. Pronto. É porque eu já aprendi essa habilidade, né? Com o botão aqui da habilidade especial de cada personagem, no caso. Ok. Vamos derrotar aqui os acólitos do Magneto. Toma, toma, toma. Levou ali. Toma, toma, toma. Será que vocês são do mal, velho? Vocês são do mal. Do mal, né? Do mal. Quase caiu na minha cabeça, cara. Ah, ali, ó. Olha que legal. Joguei em cima dele ainda. Caraca, que legal, cara. Beleza. Vamos continuar aqui. Mais um jarrinho de planta. Tudo que dá para... Opa. Tudo que dá para quebrar, galera. Eu vou estar quebrando... Ih, se eu descer aqui, eu vou descer no mesmo lado que eu estava. Acho que é do lado de cá, ó, gente. Isso mesmo. Tem a estátua do Wolverine aqui, ó. E agora chegou um acólito gigante. Cara, tem muito personagem diferente aqui nesse Lego Marvel, hein? Combo Supremo a gente fez ali, que era o combo de 10, no caso. Vai, Jim. Vai, Jim. Vai, Jim. Vai, Jim. Senão vamos levar outro golpe aí. Os corações são limitados. Não é voltar tudo de novo. Deixa eu tirar essa... Opa, calma aí. Deixa eu tirar essa peça daqui. Eu estou tentando usar o poder... Isso, foi, ó. Poder especial dela. Pronto. Mais uma pessoa resgatada. Resgatamos quatro pessoas ali. Já vamos ganhar bloco de ouro por isso. Beleza. Sai daqui. Dá uma esquiva, Jim. Aí, boa. Dá esquivinha. Aí, esquivinha. Esquivinha de novo. Esquivinha. Olha lá, eu falei esquivinha, cara. Me obedece aí. É porque eu estou jogando no emulador, gente. Aí não é 100% os comandos, não, tá? No emulador, os comandos não respondem 100%. Ó, por exemplo. Estou tentando usar aqui o poder dela de telecinese e não está funcionando. Aí, foi. Agora foi. Pronto. Esse aqui é para ir lá para baixo. Mas acho que ela não consegue usar esse poder. Não, ela está usando o poder ali do outro lado. Calma aí, gente. Eu quero ver se ela tem esse poder aqui para... Não, não tem. Não tem esse poder para usar. Uma estátua da tempestade. Oh, foge. Toma. Toma, 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 toma. Já era. Aqui atrás parece ter alguma coisa. Vida. Tudo bem que a vida nossa já está no máximo, né? Aliás, a Jean consegue voar? Ela consegue planar, né? Até onde eu lembro. Deixa eu ver se ela consegue planar aqui, gente. Não está subindo. Não está funcionando. Não está funcionando. Depois, ela deve conseguir planar. É porque, como eu estou jogando no emulador, os comandos não são bem precisos não, tá? Olha lá, por exemplo. Acabei de ir para o fogo sem querer ir para o fogo. Para vocês verem, né? Acho que eu não deixei nada lá para trás. Acho que não. Vai ficar faltando dois inimigos aqui. Um inimigo, porque tem um aqui atrás agora. E agora tem todos os inimigos aqui, ó. Pronto. Mais uma estátua quebrada. O do dinheiro, a missão do dinheiro, eu não sei se eu já fiz o desafio do dinheiro. Pronto, quebrou tudo ali. E essa parte basicamente está concluída, né? Vamos embora. Ok. Primeira vez que a gente não tem muita dificuldade aqui em passar uma parte da fase, né? Que é uma parte da fase. Ó, pegamos linha final. Resgatamos quatro pessoas. Derrotamos os inimigos. Fizemos o combo supremo também. E não fizemos o do dinheiro. Geralmente tem o do dinheiro. Cadê o do dinheiro? Eu quero ver quanto que é o do dinheiro. O do dinheiro é pelo menos 30 mil. Eu fiz 27 mil. Mais um pouquinho eu teria conseguido. Vamos continuar. Agora nós vamos jogar com o Homem de Gelo, né? Vamos jogar com o Homem de Gelo, pelo que eu lembro. Calma lá. Carrega aí. Foi. Beleza. Agora é Homem de Gelo. Vamos ver quais são os seus poderes aqui no Lego Marvel Mobile, né? Porque os poderes são diferentes, gente. São os mesmos, mas de um jeito diferente. Aliás, eu não vi quantos. Eita. Será que ele consegue apagar o fogo? Ah, ele consegue apagar o fogo, ó. Joga uma bolinha de gelo ali, ele consegue apagar o fogo. E um dos desafios é explodir aquela estátua de gárgola ali, ó. Aqui, ó. Será que ele consegue... Olha lá, ele consegue congelar também, ó. Congelei a água ali, ó. Foi um de sete. Beleza. Bom saber. Olha, eu tô pegando todo o dinheiro possível aqui. Tome. Beleza. Deixa eu apagar o fogo aqui, porque tem dinheiro aqui atrás, ó. Agora eu vou quebrar a estátua de gárgola ali, ó. Belezinha. Mais dinheiro. Já estamos com 12 mil. Já era. Já era. Já era. Opa, já era eu. Não, sai do fogo. Sai do fogo, rapaz. Pronto. Apaga o fogo agora pra você não ir pro fogo de novo, tá? Apaga o fogo ali. Apaga o fogo aqui. Muito obrigado. Ih, fechou a passagem ali. Vamos ter que dar um jeito de dar a volta. Ó, essa água aqui, ó. Ele congela, ó. Mais uma água congelada. Beleza. Aqui é pra montar. Eu já vou montar isso aí. Pera aí. Pera aí que eu já vou montar. Deixa eu quebrar tudo antes. Destruir a estátua de gárgola. Agora vamos montar isso aqui. É uma rampa. Uma rampa pra conseguir subir, né? Aqui não tem mais nada. Vamos continuar. Coisas para quebrar. E inimigos. Ó o Stan Lee ali pra ajudar. Só que teria que ser com a... Com a Jean. A Jean Grey. Calma aí, Stan. Infelizmente eu não vou conseguir te ajudar, amigão. Até aqui. Tudo bem. Mais um congelado. Calma aí. Sai daí. Eu não quero mais ficar perto do fogo porque ele tá caindo no fogo às vezes. Isso. Apaga o fogo. Apaga o fogo que dá pra gente ir. Beleza. Apagou. Apaga ali também. Porque eu não quero correr esse risco mais. Vai atirar em mim? Magia? Eu atiro gelo em você. Tá faltando só mais três inimigos, gente. Aqui ó. Congelou também. Aliás, ele pode... Ele pode voar porque tem um negócio ali pra pegar dinheiro. Ih, olha lá. Eu não diria que ele pode voar, mas ele pode planar, né? Aqui é só com a Jean. Mas aqui parece que ele voa. Ele tava voando mesmo. Ele não tava planando. Quer ver? Ó. Vou tentar fazer de novo, ó. Olha lá. Ele subiu, ó. Tá vendo só? Ele subiu. Ele conseguiu mais altura. Olha lá. Não tô mentindo. Desce aí, amigão. Desce... Não. Amigão. Desce... Desce aí, amigão. Não, meu amigo. Desce. Cara, é difícil descer com ele aqui. Porque eu estou jogando no emulador, como eu falei, gente. Então, tipo, os comandos não são 100%. Pronto, desceu. Vamos pelo caminho normal. Depois eu vejo aquilo ali. Beleza. Mais uma aguinha congelada. Deixa eu apagar o fogo antes que eu caia no fogo de novo, né? Porque toda hora eu caio no fogo. Pegamos mais dinheiro. Tem mais dinheirinho aqui atrás. Beleza. 32 mil já. Aliás, aqui parece que dá pra eu ir ali do outro lado, hein? Olha lá. Desce aí. Desce que tem muito dinheiro. Tem muito dinheiro aí. Desce, desce, por favor. Desce. Desce, desce. Desce. Eu vou acabar morrendo aqui, gente. Deixa pra lá. Eu faço isso... Ih, eu não tô conseguindo voltar também. Piorou agora que eu não tô conseguindo voltar. Então desça, amigo. Aí, conseguiu. Sem morrer. Porque se ele cair num abismo infinito ali, gente, ele morre, tá? Aí volta tudo que a gente fez. Aí é bem chatinho. Pronto. Pegamos a grana. Agora vamos embora daqui, por favor. Ai, cara. É bem... Aí, consegui. É bem chatinho pra voar aqui, viu? Pronto. Conseguimos subir. Já estou feliz. Agora só preciso descer. Não, amigo. Desce aí, por favor. Aí, desceu, gente. Desceu, beleza. No emulador é complicado. Mas se você for jogar no celular, que eu imagino que você vai fazer isso, né? Caso você venha a jogar esse jogo. É bem mais tranquilo, tá? Limpamos a área. Quantidade de inimigos ali adequadas para ganhar mais um bloco de ouro. Derrotar mais esses aqui. Ganhamos ali também o do dinheiro. Do dinheiro a gente ganhou. O bloco de ouro, no caso, né? Vamos ganhar, pelo menos, né? Se a gente passar. O da estátua vai ficar faltando duas, ó. Não, sai daí. Sai, 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 sai. Sai que a gente vai apanhar aí. A gente vai apanhar feio aí. Não, 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 não. Eu estou com baixos corações. Estou com os corações baixos. Sai. Toma, toma. Toma. Toma, grana. Toma, grande. Toma, grande. Toma. Combo de 10. Isso, combo supremo. Combo supremo é 10, tá? Fizemos o combo supremo. Mais uma estátua. Talvez a gente consiga dar estátua também. Mais um congelado aqui, ó. Está faltando mais um desse congelamento. Tome. Mais um congelamento. Então vamos ganhar também o bloco de ouro do congelamento. É só eu não morrer. Se eu não morrer vai dar tudo certo, gente. Sai daí, ó. Olha aqui. Mais uma estátua. Vamos conseguir dar estátua também. Se a gente não morrer. Tudo isso aí que eu estou falando é se a gente não morrer. Eu espero que não. Farei o possível para que isso não aconteça. Por que eu não mandei você voar, não? Na hora que eu preciso que você voa, você não voa. Desce. Desce. Desce, cara. Nossa, quase que ele desce foi para o abismo infinito, né? Pronto. Cadeado já era ali. É só eu passar. Mas antes de eu passar, calma aí que eu quero conferir uma coisa aqui atrás que eu deixei. E eu quero ver o que pode ser. Vamos aqui juntos. Por exemplo, aqui, ó. Parece que dá para entrar ali dentro, gente. E aqui atrás também. Então eu quero ver se eu consigo entrar ali. Deixa eu ver se eu consigo fazer ele voar. Não, meu amigo. Toma cuidado. Não faz isso não, amigão. Não é assim que faz as coisas. Não, eu acho que não dá para entrar ali, gente. Acho que não dá para entrar. Não vou arriscar. Nessa parte aqui parece que dá, mas eu também não vou arriscar. Senão a gente vai acabar morrendo e eu não quero isso. Vamos embora para a próxima parte da fase. Beleza. Mais um nível completo. Sem morrer. Até agora. Ok, linha de chegada. O dinheiro, os inimigos, o combo supremo, as estátuas, o congelamento também. Ó, gelo frio. E até que a gente foi bem. Até que a gente foi bem. Mais seis blocos de ouro. Vamos agora que vai ser com o fera, né? Nessa fase do Lego Marvel do... Do console, né? Eu não lembro quem a gente enfrenta aqui na mansão Xavier, né? Ah, é o Juggernaut, né? Como é o nome dele agora? O Fanático. O Fanático. É o Fanático. A gente acaba enfrentando o Fanático na versão de console, né? Então eu imagino que talvez seja semelhante aqui. Beleza. Deixa eu quebrar mais coisa aqui pra pegar o dinheiro. Ok. Nessa parte aqui da fase vai ser apenas dez inimigos. Ó lá, o Juggernaut ali. Acho que é Juggernaut. No inglês eu não lembro direito, mas é alguma coisa assim. É o Fanático. Como é que eu derroto ele? Ih, rapaz. Sai daí. Sai daí, fera. Será que é só enfrentar ele? Eu acho que não, né? Sai, rapaz. Sai daqui. Sai daqui, cara. Não, eu tô tentando... Não, gente. Eu tô tentando esquivar. Não, não dá pra enfrentar ele assim também. Eu vou morrer. Olha lá, eu tô tentando esquivar, cara. Sai. Aí, consegui esquivar. Pronto. Finalmente, cara. Eu já imaginava que tinha que esquivar pra depois atingir ele. Vem. Ah, não. Veio os capangas. Calma aí. Veio os capangas. Mais um capanga. Cadê ele? Vem. Esquivou. Beleza. Aí. Tá dando certo. Tá dando certo, gente. Tá dando certo. Aos pouquinhos, tá dando certo. Mais um inimigo aqui. Dez inimigos. Ele vai vir pra cima. Calma aí, calma aí, calma aí. Vem, 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 vem. Vem, amigão. Aí, boa. Agora tá dando certo. E vai ter mais uma onda de ataque, ó. Mais uma onda de ataque. Vem, 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 vem. Ih, rapaz. Me acertou ali ainda. Nossa. Agora tem dois gigantes. Mais o Juggernaut. O fanático. Mais o outro ali. Sai daí, sai daí. Sai daí que tá ruim aqui. Sai daí. Cadê o Hulk? Vai, derrota ele. Não, não, não. Não serei. Cadê o Hulk? Hulk, me ajuda aqui, cara. Por favor. Obrigado. Ih, ele ainda tá tonto aqui, gente. Ih, ainda não acabou. Não, não acredito. Sai. Vai, vai, vai. Bate a cabeça em algum lugar aí. Nossa, foi por pouco. Foi por pouco, gente. Conseguimos. Caraca, ainda chegou a Jean Grey ali pra finalizar ele ainda. Caraca, isso aí foi difícil, gente. Isso aí foi bem... Bem próximo de eu perder. Beleza, gente, conseguimos. Foi difícil, ganhamos ali mais dois, três, quatro. Quatro blocos de ouro, né? Vamos voltar aqui para o início. Calma aí. Ó, nós fizemos essa aqui. Pegamos até que bastante bloco de ouro. A próxima já está disponível. E a outra também vai estar disponível porque a gente já tem os 110 blocos de ouro, cara. Eu tô muito feliz porque tem certas fases aqui que precisam de muito bloco de ouro. Por exemplo, a última são 260. Tomara que eu consiga até lá, né? Galera, é o seguinte. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, se divertiu ou te ajudou também de alguma forma, deixa o like, se inscreve, ativa o sino e também me segue no Instagram. Um grande abraço até o próximo vídeo. Valeu!